O PNCE é o braço regional da principal política de após exportações, o Plano Nacional de Exportações, e traz para o Estado um arranjo de ações que são desenvolvidas no âmbito nacional para serem executadas aqui no Rio de Janeiro. Então, há um alinhamento com as principais entidades, posso citar CNI, Apex Brasil, Sebrae Nacional, outros ministérios, Ministério das Relações Exteriores, Ciência e Tecnologia, BNDES, Plano Brasil, Caixa. Então, a gente traz todos esses mecanismos que são criados, combinados com a atuação das entidades do Estado. Existe um comitê estadual do PNCE, que é composto por várias entidades aqui do Estado, que tem por função planejar, executar e monitorar todas as atividades no âmbito do PNCE. Com relação ao PNCE, a gente está montando o plano de ação, o sistema que monitora toda a performance das empresas está pronto. Nós estamos em processo de cadastramento de empresas, de montagem desse plano de ação para divulgação para as empresas. No âmbito da chama empreendedora, a gente está montando os dois catálogos, um catálogo físico, que vai ser distribuído em pontos das embaixadas no exterior e em vários eventos aqui na época da Olimpíada. O catálogo virtual, que é na base da vitrine do exportador da Secretaria de Comércio Exterior, várias empresas já estão se candidatando e a última oportunidade é a exposição de produtos aqui no Rio, que está sendo coordenada pela Serio, com o Sebrae Rio e Sebrae Nacional. O catálogo tem por função apresentar ao público que vai visitar a Olimpíada um perfil do potencial exportador brasileiro. em um quadro que vai envolver nesse catálogo físico cerca de 250 a 300 empresas de diversos lugares do Brasil e que tenham embutido nos seus produtos alguma característica cultural, alguma característica de produtos exclusivos e típicos regionais brasileiros, produtos que tenham inovação no seu nascedor, que contemplem todas essas perspectivas.